Sabe aquele pavor que você sempre teve a respeito de Head Track quando a pessoa começa a falar de LED, resistores, quantidade de carga que você vai usar, se vai ligar no USB, se vai ligar com pilha, se vai ligar com baterias, toda aquela configuração de eletrônica, de qual LED você vai usar, que vai precisar e tal. Esquece tudo isso. Já estou fazendo a transição, praticamente estou abandonando isso daqui que eu vou te mostrar uma coisa muito mais simples e que você também vai ter aí em casa que com certeza você vai saber fazer. Não tem nada de segredo. Vou te mostrar, vem cá. Eis o brinquedinho que eu vou ensinar vocês montarem aqui agora. Simplesmente é um QR Code, um elástico e uma tampa de garrafa só para poder separar. Você vai precisar de uma impressão, uma impressão que você vai fazer através desse site. Depois de impresso, você pode imprimir no tamanho que você quiser ou também dentro da própria pasta do FreeTrack, Program Files, OpenTrack, Docs e tem uma pasta Contrib. A Ruku, dentro dela tem esse arquivo. Esse arquivo você vai imprimir. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Obviamente que quanto maior, melhor a resolução para você trabalhar. Então, através desse arquivo, o OpenTrack consegue fazer a leitura desse QR Code e jogar essa mensagem para dentro do simulador. Na parte impressa, na verdade, eu vou fazer só um recorte. Pronto, já recortado. Aí a gente vai colar na tampa de sorvete. Fazer um recorte na tampa para ficar bem rente. Eu vou usar esse aqui no caso, que é transparente. Fica um acabamento um pouco melhor. Fita crepe mesmo, né? Colando aqui só para referência agora. Como eu praticamente não vou usar essa borda aqui do final. Aqui eu vou cortar o plástico mesmo. Do jeito que ele está aqui é o plástico inteiro que eu estou cortando. O plástico com papel e tudo. Deixando uma borda de mais ou menos uns 3mm que é a parte branca que precisa ter mesmo. Mesma coisa, deixar uns 3mm aqui na parte de cima. Estou cortando o plástico tudo junto. Já está a parte de cima aqui colada de baixo também. Essa daqui estava faltando. E agora eu vou cortar a última parte aqui. O plástico mesmo em si que estava sobrando. Aqui está colado. Aqui também. Ou seja, já é o suficiente. Pega uma tampa que nem essa, por exemplo. Os dois furos por dentro dos dois cortes que eu fiz na lateral. Ele passa a tira de elástico. E aí a gente cola o elástico atrás dele aqui. Colando aqui a parte de baixo. Aqui a parte de cima. Cortar esse excesso de fita que ficou aqui embaixo só. Precisa mais simples que isso. Acho que difícil, né? Vou colocar ele aqui agora. Aí eu já mostro para vocês como que funciona. Simples assim. Open track. Start. Boom. Funcionando. Ele faz a leitura desse código. Tanto é que se você colocar qualquer interferência na frente dele, ele para de funcionar. Ele simplesmente substitui isso daqui que a gente sempre usou como head track. Porque a precisão que ele tem, tanto de estabilidade, de precisão de movimento, o XYZ de translação. É tão igual que hoje eu já estou pensando em simplesmente largar a mão desse sistema aqui. Porque realmente é muito mais simples, muito mais leve, muito mais prático. Não exige nada de eletrônica. Obviamente que só tem uma desvantagem. Por exemplo, aqui a gente está em um ambiente com luz controlada, teoricamente. Tem essa bajura aqui na minha frente. Então ela consegue ter um pouco mais de equilíbrio na quantidade de luzes. Por exemplo, só com o brilho do monitor, talvez ele não consiga fazer a captura correta. Então você tem que ter uma fonte de luz pequena. Mesmo assim, você vê que ele consegue fazer uma leitura bem precisa. Tanto, todos os cantos da câmera que eu for, você vê que o quadrado vermelho ainda está lá. O quadrado vermelho sai e para de fazer a leitura. Consegue substituir com tranquilidade esse sistema de tracking aqui. A vantagem do tracking com LED é que, mesmo com qualquer situação de luz dentro do quarto, por exemplo. Eu consigo diminuir bem o brilho da webcam. E com isso, ele não gera nenhuma interferência. Com o QR Code também, funcionou perfeitamente. Somente nas situações de luz intensa ou luz direta, que é esse caso aqui. Que realmente ele vai acabar atrapalhando o uso. Outra coisa que eu li nas documentações é que você tem que ter uma pequena inclinação do QR Code. Como você tem uma pequena inclinação, teoricamente esse desenho fica como se fosse um trapézio. Então, a câmera consegue fazer uma leitura melhor sem ter muitas oscilações do que se ele tiver realmente um quadrado perfeito. Geralmente as pessoas fazem vídeos mostrando funcionamento. Tudo descalibrado, tudo mal feito. De uma forma que você fala assim, beleza, o cara conseguiu fazer funcionar, mas ficou bom. Ele nunca voou para testar, para fazer o teste real. Nos últimos vídeos praticamente do canal, todos estão sendo feitos só com o QR Code. Porque eu realmente resolvi testar a ponto de vocês conseguirem utilizar também esse sistema. E não simplesmente vir aqui e fazer uma demonstração e falar assim, funcionou, mas não é utilizável. A quantidade de pessoas que tinham dificuldade para fazer funcionar com os LEDs. E eu realmente ter uma tecnologia que é muito mais simples e que todo mundo pode fazer em casa. Eu me senti na obrigação de vir aqui e demonstrar funcionando. Esse daqui, o último que eu fiz, ele tem 70 centímetros o tamanho total. Então ele ficou um pouquinho menor, ficou também com a mesma qualidade, porque a minha câmera fica bem próxima aqui no monitor. Eu quero, na verdade, desafiar vocês a testarem, tentar fazer. Tal como eu tive algumas dúvidas na hora que eu fui começar a fazer os projetos, tanto de Head Track com o LED ou com o QR Code. As primeiras dificuldades a gente vai, tira uma dúvida num fórum, uma coisa desse tipo. Pegando coisas que já tem de histórico e principalmente lendo a documentação. O pessoal que pede suporte aqui no YouTube, muitas vezes não se deu ao luxo de pegar a documentação e ler o que vem no help do próprio programa. Porque são recursos que são de zero custo, gente. Vocês não estão gastando um real para fazer um negócio desse. O que traz uma vantagem tremenda para quem usa simuladores de voo, uma imersão sensacional. É um divisor de águas para quem usa. E agora eu vou mostrar para vocês dentro do sistema como que eu fiz para configurar o QR Code do Aruko. A maior dificuldade, na verdade, é só com a parte de calibração do sistema. Mas também não tem muito segredo que ela é bem parecida com o que a gente já tinha anteriormente no sistema de LEDs. Então é praticamente uma adaptação. Você vem aqui em Options, Shortcuts. Você vem aqui em Center, coloca aí uma tecla que você quer e uma tecla também para iniciar o programa. Quando você está voando, você não precisa sair do simulador e abrir o OpenTrack, não. Com o simulador na tela, você aperta Ctrl Shift S e ele liga a câmera. Ctrl Shift S e ele centraliza a câmera. Pode ser que no seu sistema ele precise fazer algumas alterações aqui. Esse QR Code que tem esse formato em L, precisa fazer essas alterações. O Yaw aqui você põe em Pitch e dá o Invert. O Pitch fica Yaw e o Raw fica Raw normal também. E o Y também ele dá uma diferença. Quando você movimenta para os lados, se eu não me engano, ele está invertido. Então você tem que fazer só essa configuração. O resto aqui, tudo default. Não precisa trocar nada. E aqui os atalhos que você vai usar. Mais nada aqui. Aqui dentro do OpenTrack, a gente só faz essa configuração. Que antigamente a gente usava aqui o HeadTrack, né? Então você colocava aqui as medidas dos LEDs, que eu ensinei no vídeo anterior. Que eu vou deixar aqui na descrição. Colocava aqui a resolução. E aí ajustava a configuração da câmera para o quanto de brilho que ela ia pegar. Enfim, a grande diferença, vamos dizer assim. Tem que fazer uma série de configurações no driver de vídeo. Para você manter a câmera visível somente os LEDs. A gente faz um ajuste para que o fundo, a iluminação, ela fique bem escura. Para que somente o sinal dos LEDs fique visível na tela. Já com esse sistema de QR Code, você pode até deixar no automático aqui. Porque ele vai sempre deixar uma quantidade de brilho ideal para que consiga ler esse código aqui. Não é o que a gente vai fazer nesse caso, né? A gente pode até dar um cancel aqui. Porque agora nós vamos dar um stop aqui. E a gente vai usar esse sistema. A gente tem aqui dentro do OpenTrack o input. Ou seja, qual que é o sistema que vai capturar o seu movimento. A saída, para onde você vai jogar o movimento. E depois tem o filtro aqui. Eu vou explicar cada um deles. Agora, quando a gente vai usar esse sistema de QR Code. Então, a gente vai usar o Aruko aqui, né? E o Aruko, ele é meio que automático. A partir do momento que a câmera está ligada. Ele mesmo já controla o meu caso aqui, ó. Camera Settings. Eu estou deixando ela no automático. Baixando um pouco a iluminação aqui dentro do quarto. Ainda assim, ela faz o que? Automaticamente, ela ajusta o brilho da câmera. Para que ele continue fazendo, normalmente, a leitura do QR Code. Por isso que é interessante você ter, pelo menos, uma abajura. Alguma coisa, alguma luz mínima iluminando o seu rosto. Para o QR Code ficar sempre iluminado. Iniciada a leitura do sistema já de QR Code, a gente vai fazer a calibração dele. Aqui eu estou usando o 90. Foi o que eu achei que realmente deu o melhor resultado para mim aqui. Você tem que entender o seguinte. Isso é um sistema de teste. Não é nada assim que você vai, clicou, funcionou. E, nossa, está igual ao que o Tadeu usa. Não é assim que funciona. Isso daqui realmente demanda muito. Porque o tamanho que você fez é diferente. A iluminação do seu quarto é diferente. A sensibilidade que eu uso para virar as câmeras é diferente para cada um. Cada um tem um gosto diferente. A gente tem que tentar estimular vocês a testarem exaltivamente. Esse sistema eu coloquei para funcionar. Mesmo tendo um conhecimento com o OpenTrack. Ainda assim, eu demorei. Esse foi o primeiro que eu fiz com 9 centímetros. Esse com 7 centímetros por 7 centímetros. Esse daqui ficou excelente também. Se você colocar na frente dele aqui, ele vai funcionar perfeitamente no sistema. Demanda tempo. Tem que fazer. Ficou apertado demais aqui, eu soltei e fiz de novo. E não é uma coisa que você vai simplesmente, pum, funcionou, está tudo, nossa, está lindo. Não é assim. Demora um pouquinho mesmo. Aí, a próxima etapa seria a parte de calibração. Depois que você ajustou aí a configuração da sua câmera, essa parte de calibração funciona da seguinte forma. Tal como no sistema de LEDs, que a gente precisa deixar as medidas e depois fazer uma calibração, a gente tem que mostrar para o programa que é diferente. A gente tem que imaginar a nossa cabeça que ela está em três eixos. O eixo Z, o eixo Y. Então, quando eu movimento a cabeça e o QR Code está colado nessa ponta, você concorda que quando a gente movimenta, ela não está fazendo o movimento exato na ponto central aqui onde está a nossa cabeça. A gente tem que falar isso para o programa. Tem que mostrar para ele que o ponto central está em um local diferente. O ponto central, na verdade, é isso aqui. Está vendo esse pontinho que vocês estão vendo na ponta do mouse aí? Esse pontinho vermelho? É o ponto que diz que assim, esse daqui é o centro de onde está preso o QR Code na minha cabeça. Esse é o centro. Por mais que eu movimente para os lados e para cima, esse ponto ele fica imóvel porque ele fala assim, o centro é mais ou menos aqui, entre a nossa orelha e a parte central do nariz. O CG exato de onde está o avião, entendeu? E agora, você vem aqui, você vai iniciar a calibração clicando aqui em Toggle Calibration. Não vai apertar OK. Você vai apertar Toggle de novo quando você finalizar a calibração. Você vai, faz os movimentos para cima e para baixo. É importante você, nesse momento que está fazendo a calibração, não movimentar para os lados, não fazer movimento de translação. Você tem que manter o eixo da sua cabeça realmente na posição exata aqui. E aí você vem em Toggle Calibration e aí você começa a fazer a calibração. Movimenta para os lados de forma bem tranquila. Movimenta umas três vezes no limite onde você consegue enxergar a tela do monitor com conforto, que é o máximo que você vai usar. Você não vai usar muito mais do que 30, 35 graus de inclinação. Aí terminou para os lados, faz umas três movimentos para cima e para baixo também. Lembrando de não movimentar a cabeça para os lados, nem para frente. Somente no eixo de movimentar para cima e para baixo e para os lados. E aí você vai apertar Toggle de novo. E não OK. Toggle. Ele vai mostrar aqui uns números que ele encontrou razoáveis aqui, mais ou menos, que ele tentou identificar. Dou um Ctrl Shift C aqui para ele centralizar a tela de novo. E aí você vai fazer uns testes. Põe o mouse praticamente aqui onde está centralizado e faz o movimento. Você está vendo que ele ainda está saindo? Ele tem que realmente procurar ficar o máximo centralizado possível. Para cima também ele não está ficando junto com o mouse, ele está meio que movimentando. Então aí é onde você vai ter que fazer a insistência. Ctrl Shift C de novo para centralizar. Para tentar deixar esse ponto mais centralizado possível quando você movimenta. Que é para quê? Quando você for fazer movimentos, por exemplo, para baixo. Ele não fazer isso. Ele está descendo muito a tela quando eu estou movimentando. Então eu tenho que puxar talvez um pouco mais para trás aqui. Dar um Start e Stop nele de novo aqui. Só para ele poder reconhecer as configurações que nós colocamos de calibração. Ele ainda está saindo um pouquinho ainda. Quando eu movimento a cabeça, ele está ficando... Vou colocar mais um pouquinho para trás aqui esse eixo. Dar um OK aqui. Vamos ver agora. Movimentando para os lados, ele está saindo bem pouco. É uma coisa que não faz muita diferença na hora que você está voando. Está vendo? Já ficou bom já. Ele não está saindo tanto o ponto do centro aqui. Ou seja, ele encontrou o eixo onde está a minha cabeça aqui e onde está o QR Code. Nesse caso, se eu olho para cima e para baixo aqui agora, ele não sai tanto da posição. Olho para baixo. Mesmo assim, ele está bem na posição onde eu estou aqui no assento. Entendeu? Ele realmente identifica assim. Ele mesmo movimentando a cabeça, ele não está saindo da posição dele do assento. Está vendo? Mesmo movimentando para os lados, esse pontinho aqui, ele não sai do assento. Agora, se eu movimentar para o lado, aí sim. Está vendo? É onde ele tem seis eixos de liberdade que a gente sempre fala. Então, você vem aqui e vai ter que fazer uma configuração de oxigênio. Configura. Você sai para o lado aqui e ajusta as luzes. Você sai um pouquinho para frente e fica mais próximo do FMC para configurar. Você tem que fazer uma configuração aqui atrás. É só você arrastar para trás e vir com a cabeça. Enfim, ele dá essa liberdade dentro do cockpit de você se movimentar e sem ter que usar as mãos para tocar em nada. Entendeu? Esse sistema aqui, ele está configurado para esse protocolo aqui. O FreeTrack Protocol, aqui no Output, se você não tem, por exemplo, que nem aqui, eu uso o EasyDock. Com o EasyDock, você usa essa ferramenta aqui. Simplesmente habilita ela, você não tem que configurar nada. Com essa ferramenta, dentro do EasyDock, ele reconhece o TrackIR aqui. A única coisa que eu vou ter que fazer de configuração é Options, Panning Device. Coloca 250, tanto para o movimento de pitch e all, quanto também para o movimento de lanzação para os lados. Eu gosto de deixar essa configuração porque ele dá uma suavidade a mais e é isso que o pessoal reclama muito. Às vezes ele fica muito instável, fica se mexendo demais, se movimentando freneticamente. E esses programas, que nem o EasyDock, dão essa amortizada e deixa o movimento extremamente suave, que nem vocês veem nos meus vídeos. Quem não usa o EasyDock, vou te mostrar a diferença que dá, o quanto ele fica bem mais agressivo em movimentação. Vou fechar o EasyDock aqui e agora a gente vai habilitar o OpenTrack diretamente dentro do SIM Connect. Está vendo? Tem um outro protocolo aqui que é esse Microsoft FSx, que do FSx até o Prepar 3D, todos eles usam esse SIM Connect. Aqui você tem duas coisas. Uma que você já perde aquelas questões das câmeras, você aperta o botão 1, 2, 3, para poder selecionar qual câmera você vai querer ficar sentado do lado do copiloto, você não tem mais aqueles atalhos de teclado que o EasyDock te dá. Vou ficar totalmente estático agora e você vê que dentro do simulador ele ainda fica se movimentando. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir com esses filtros aqui, eu gosto de usar esse, esse daqui eu achei o mais interessante, o melhorzinho que eu achei até então. E mesmo com esses filtros ativados, você vê que ainda tem um pouquinho de oscilação, está vendo? Ele fica meio que, mesmo parado, ele ainda oscila um pouco a câmera. Cockpit, First Officer, está vendo? Ele continua dando umas pequenas osciladas. Então essa amortização, ela acontece quando você usa o EasyDock, que nem eu mostrei. Coloca lá 250 em cada um dos lados ali para dar um pouco mais de suavidade. Você pode até reduzir um pouco aqui, está vendo que eu trago até para mais ou menos 60% quando eu estou usando o EasyDock, porque eu não preciso de tanto filtro. Olha sem filtro como é que ele vai ficar. Aí fica ruim de usar, né? Isso mesmo com o uso do Head Track também usando os LEDs, acontece, viu? Ele fica com bastante oscilação. Tanto é que realmente esses filtros são necessários mesmo para poder usar o simulador, porque senão você não consegue utilizar, eles ficam completamente malucos. Essa parte das curvas, eu quero que vocês, de repente, só tirem um print do jeito que eu estou usando aqui como referência, porque cada um tem uma sensibilidade diferente. Por exemplo, eu gosto de quando eu movimento a cabeça esse tanto, já me mostre 90 graus para trás. Tem gente que vai usar um pouco menos, tem gente que consegue usar um pouco mais. Aqui, olha. Mapping. Eu vou mostrar rapidinho aí, vocês pausam no vídeo quando vocês forem assistir, está vendo? Dá uma olhada nisso aqui também, olha. Eu não uso assimétrico. Então a linha para o Yaw é para os lados, está vendo aquele movimento aqui? Quero movimentar só até aqui a minha cabeça, eu quero que ele olhe 90 graus para trás. Então você vem aqui, traz até 90 graus a cabeça. Bem simples de ajustar também. Pitch é a mesma coisa. Nossa, eu estou tendo que levantar muito a cabeça para enxergar o overhead. Mesma coisa. Você quer que com um pouquinho menos de pitch aqui, ele já mostre o overhead total. Pronto, só vim aqui e ajustar. Isso daqui é muito do gosto de cada um. O hall eu não uso. O hall é esse movimento lateral. Você vê que eu deixei ele até com uma zona nula bem grande aqui, exatamente para não ficar interferindo no meu voo aqui. XYZ eu deixo com uma curva um pouquinho mais suave, está vendo? Tem uma pequena curva no começo delas, exatamente para quê? Quando eu dou o CTRL, SHIFT, C aqui e centralizo, por exemplo, poucos movimentos que eu faço, ele não sai muito da posição. Ele demora um pouquinho porque ele tem essa curva de zona neutra aqui. Então está aí. Todas as minhas... Fiquem atentos também nos números aqui em cima, 45, 180... Configurem isso como referência para vocês, está vendo? 10 centímetros. Está aí, vocês dão uma pausa no vídeo e printem a tela que vocês querem aí para poder usar como referência. E é só. Eu tenho um mapa para o Prepar 3D e tenho um mapa também para o X-Plane. O X-Plane dá um pouquinho mais de sensibilidade, mesma coisa, só que é os mesmos ajustes. Você vai lá e ajusta as curvas que você quer dentro do Prepar 3D fazendo isso, né? Quero movimentar até isso o máximo da minha cabeça para poder enxergar o overhead. Vai lá e ajusta a curva igual eu demonstrei para vocês aqui. Aqui no X-Plane é bem tranquilo também, ele usa o FreeTrack Protocol. Ele já começa a funcionar no X-Plane. A única diferença é a seguinte. O X-Plane, ele é bem limitado com relação ao uso de sistemas de FreeTrack. Você habilita ele aqui em Graphics, Enable Track IR. Ele já está funcionando aqui dentro do simulador. Porém, ele tem uma limitação muito grande. Aquelas câmeras que você tem configurado apertando a tecla 1, 2, ele não funciona. Ele só funciona aqui na posição do comandante. É bem limitado realmente. Então é muito provável que você vai precisar de algum programa que trabalhe com câmeras para poder utilizar o OpenTrack dentro do X-Plane. Eu uso o X-Camera. Vou desabilitar ele aqui de novo. Graphics, Track IR, Off. Eu venho aqui em Plugins, X-Camera, Enable. A partir desse momento, o que ele faz? Venho aqui em Toggle Control Panel. Nas minhas câmeras que eu tenho configuradas, apertando a tecla 1, 2, 3, 4, todas elas eu posso habilitar o Track IR aqui. Simplesmente você vem aqui e habilita nessa função o Track IR dentro dessa câmera. Na câmera 2, por exemplo, é uma câmera que eu uso para configurar o GPS, então eu não quero que ela movimenta o Track IR. Você desabilita nela, salva aqui, beleza. Já está pronta a configuração dentro do X-Plane para usar o Track IR aqui dentro, usar o OpenTrack. Bem tranquilo. As curvas eu vou mostrar aqui para vocês agora como são as curvas do X-Plane. São um pouquinho diferentes. Então eu vou deixar aqui. Vocês dão um print aí quando vocês fiquem atentos a isso daqui também. Vocês dão um print aí para vocês para copiar de repente as mesmas curvas aqui para ficar parecido e para vocês terem uma referência de uso. Mesma coisa, estou usando esse sistema também, esse daqui, ou também você pode usar esse de LED também e fica indiferente. Extremamente funcional. Você precisa aproximar para fazer alguma coisa de configuração no painel. Você precisa trabalhar alguma coisa no overhead. Você precisa virar aqui atrás, que é uma das chaves seletoras que o Navajo tem aqui. Então você tem que trabalhar muito elas aqui durante o voo. Mexer em piloto automático. E dentro do X-Plane a funcionalidade dele é muito tranquila também. Excelente. Não tem nenhuma diferença com relação ao uso dentro do Prepar 3D ou do FSX. Aqui dentro do X-Plane eu uso a mesma configuração praticamente de filtragem. E também o plugin do X-Camera me permite fazer isso aqui. Em Settings a gente tem um Head Track Smoothie Factor. Se eu deixo em zero, eu estou praticamente totalmente parado aqui agora. E ainda assim a câmera está movimentando bastante com oscilação. Então esse Smooth Factor aqui, você consegue eliminar muito as oscilações. E olha a suavidade dos movimentos. Fica espetacular. Se você usa esse sistema aqui dentro do X-Plane, acaba ficando até melhor do que o próprio Z-Doc dentro do Prepar 3D. Então é isso. Tudo que eu tinha para passar do OpenTrack, realmente, todas as telas de configuração são basicamente essas. Não tem mais nada de configuração a ser feito. Essas referências que eu dei aqui com relação à calibração, elas funcionam também no sistema de LED. Como eu falei, está na descrição desse vídeo aqui. Também tem a informação de como calibrar o sistema de LED. Praticamente é a mesma coisa também que eu fiz aqui com o Aruko. O tipo de câmera que você usa importa? Não. Só que, por exemplo, essa minha câmera de 30 frames por segundo, se eu faço movimentos mais rápidos, você vê que o quadrado vermelho em volta do QR Code acaba sumindo. Ou seja, ele perde um pouco a leitura. Isso acontece só quando os movimentos são mais rápidos e tal. Se você tem uma câmera com 60 quadros por segundo, ela consegue capturar melhor esse tipo de informação. E a resolução também é indiferente. Aqui eu uso, está vendo, a 640x480, que é o máximo que a minha câmera suporta, e ainda assim funciona perfeitamente. Você pode especificar qual o modelo de código dos LEDs de câmera que você usa no mercado livre? Na verdade, os LEDs, a única diferença que eu hoje estou usando, são esses aqui. Eles são de difusos. Está até aí a especificação dos LEDs que eu estou usando. Esse daqui é um deles, que é LED difuso de 5mm azul. Quando eu comprei no mercado livre, foi tudo de uma vez, né? Você pode comprar, que nem tem em alguns lugares que você vende uma quantidade X, está vendo? R$2,90 para 10 unidades. É só procurar para o LED difuso azul, tem um site de eletrônica, você compra e dá para fazer tranquilamente. Os vídeos aqui do canal praticamente são todos em conjunto e estão lendo. Na verdade, é uma resposta de um dos vídeos anteriores. Olha lá, parabéns pelo vídeo. Se eu fiquei com dúvida com relação ao LED e a câmera, você está usando LEDs verdes ou de R? São LEDs normais, de luz normal, entendeu? Tanto é que, por exemplo, se eu dou um stop aqui, vou habilitar ele agora para usar o sistema de LED, Point Tracker, Start. Só tenho que configurar aqui o brilho da câmera, venho aqui na configuração do driver aqui em Open e ajusto para que ele consiga ver somente os LEDs aqui e não mais o fundo lá. Está vendo que ele fica totalmente bagunçado, né? Pronto, ele já fazendo dessa forma aqui, mesmo com a iluminação do quarto totalmente cheia de luz, vamos dizer assim, diminuindo totalmente o brilho, ele já começa a funcionar somente a leitura dos LEDs. Estou usando LEDs que são de alto brilho, porém difusos. Você tem que simplesmente descer um nível. Usar o IR é uma complicação. Você não sabe se o seu webcam tem filtro de leitor IR. Então, por exemplo, às vezes você coloca os LEDs IR aqui, coloca na frente do seu webcam e ela não lê. É exatamente porque ela tem um filtro na lente que não permite essa leitura de infravermelho. É o caso que acontece aqui comigo. Essa Logitech C270, que é esse modelo aqui de webcam, ela não consegue ler informação de infravermelho. Então, LED normal funciona da mesma forma, tanto é que a janela que fica aqui na minha frente, ela está iluminando totalmente o meu rosto e ainda assim não dá interferência, mesmo com o reflexo da luz lá atrás no guarda-roupa, não dá diferença na leitura dos LEDs. Amigo, belo vídeo. Você poderia comentar o que fez para a configuração do fisiotrack não ficar balançando, não fixa um ponto reto, fica saindo de foco todo momento. Acho que deve ser a configuração, o track que utiliza a câmera do celular ou utiliza o X-Plane 11. O lance da movimentação eu expliquei aqui no vídeo. Você vai precisar de algum software que faz essa amortização dos movimentos, ou seja, no X-Plane, o X-Camera ou algum outro concorrente aí. Para o Prepar 3D e para o FSX, a gente tem o Easy Dock ou o Chase Camera. O Chase Camera eu não gostei do sistema de amortização dele, o do Easy Dock é um pouco melhor. Ele realmente, você viu lá, que é onde a gente ajusta aquelas curvas de 250, elas ficam mais lineares, ele acaba não deixando o movimento acontecer, ele tem uma suavidade melhor para movimentar a câmera, então eu acabei gostando muito mais do Easy Dock. Você conseguiu fazer com o infravermelho? Não estou conseguindo porque o LED infravermelho se queimam depois de alguns minutos. Até respondesse com a questão em relação à voltagem, tem muita diferença realmente as voltagens de LED, então eu prefiro usar o LED normal, esse daqui que são de 3V mesmo, de 5mm, difuso. Antigamente eu estava usando nos vídeos anteriores aquele LED verde que era de pouco brilho. Qual que é a diferença? Esse LED de alto brilho, quando você está com o quarto totalmente escuro e durante a noite, a iluminação desses LEDs aqui acaba batendo no monitor, entendeu? Então ela gera um pouco de reflexo. Só que todos os monitores que eu conheço, pelo menos esse daqui meu, ele é totalmente difuso. Por exemplo, está voando um painel todo escuro, voando noturno, as luzes do quarto todas apagadas e esses LEDs super fortes iluminando a tela, quando na verdade não atrapalha. A única coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho o brilho deles, colocando um pouquinho mais de resistores. Em vez de colocar um só, eu coloquei dois resistores para dar uma diminuída na iluminação. Não me pergunte nada sobre a questão de quanto de resistor você usou, qual a quantidade, qual a resistência. Eu não conheço nada de eletrônica. Não adianta vocês ficarem perguntando para mim aqui embaixo nos comentários qual a voltagem que você usou. Eu não conheço. Eu simplesmente chego na loja de eletrônica e falo, eu quero comprar uma quantidade X de LEDs, vou ligar três deles na USB, que é 5 volts, e eu quero que você me dê quais são os resistores que eu vou ter que precisar para não queimar os LEDs. Pronto, o cara me entrega lá. Você coloca esses aqui em paralelo, liga assim, assim, assado e pronto. Eu só faço isso. Bom, pessoal, como eu tinha comentado, a maioria dos vídeos aqui desse canal são meio que complementares, então vou deixar o link aqui na descrição de todos os vídeos relacionados à calibração do FreeTrack, à calibração do OpenTrack, que são meio parecidos. Vou deixar também os links dos vídeos que foram feitos já usando o QR Code para vocês verem que realmente é transparente, funciona igualzinho. Então, por hoje chega. Até a próxima, hein.